Tenho uma palavra pra você, não desanime, olha, tudo o que você pediu a Deus, já está vindo, olha, está vindo, está chegando, a palavra de Deus está chegando, aqui nós estamos em General Sampaio, onde Deus nessa noite vai operar milagres e maravilhas, a palavra de Deus vai dizer que Paulo por onde passava, o milagre acontecia, e Paulo tinha com ele o Espírito Santo, e aqui os povos que estão aqui, as pessoas que estão aqui, os ministros que estão aqui, também estão com o Espírito Santo, portanto, nessa noite, Deus vai trabalhar neste lugar, amém, Deus abençoe a sua vida nesta manhã, é forte. A água quítica, a ideia é Pará-Moti, o meio do mundo, a gente vai na frente. Dia 3, quinto central lá, lembra dele, eu quero que eu estou lá, quinto central, Canindé, Itatira, depois Canindé, aí estou indo para lá agora, dia 3, porque no Pará, não sei, é, porque o Paixão de Quinta-feira, pode me levar agora, quinta-feira aqui, hoje é a Maria de Guilherme, aleluia, aleluia, vamos lá, 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 eita glória, meus amigos, como vocês estão hoje, aqui em Pentecostal, não, me desculpe, em cidade, esse Coronel Sampaio, come on, man, let's go here, tonight, in church, my friend, my pastor, Ribamar, God, this operation, very, very good, tonight, amém? Yaminha.